O CC Camaleão, entendeu? O jogo da vez era Free Fire, joga um Free Fire, mas agora já tá virando pro Valorant, aí começa a virar, tá ligado? É isso. Ficar jogando o Valorant aqui, aí depois vai surgir mais um, você já fica, já pega a premiação ali, entendeu? Mas o Valorant é o próximo, tá? É o próximo. É o próximo? O Valorant é o próximo. Já tá, já tá, né? Quase. Agora lá é a Laude Campeão. A Laude Campeão já tá. Trouxe aí a atenção pra caralho pro Brasil. Laude, faz a Laude Lula, como é moço. Você tá chutando o fio. Não, não, eles mandaram o fio pra caralho. Mas no próximo campeonato que tiver, vou torcer pra Furi amassar Laude. Ah, não, isso eu tô dentro, 100%. Vai ter aqui no Brasil, né? 100%. Vai ter aqui no Brasil o próximo bagulho. Em dia de clássico, aponta o dedo na cara dos caras. Filho, é trash talk. Trash talk, que é amigo meu do lado de lá, inimigo nesse dia. Não é não? O quê? Furi Laude, eu tô lá assim, olha torto pra ver. Coitado, Laude é amizade, quando não tá me jogando contra ela. É Laude é amizade quando tá macetando os americanos. É. Legal, legal, legal. É, Brasil, você tá representando o Brasil, vambora. Mas vai lá. Mas eu quero ver a Furi macetar os americanos também. Vai ser legal. Vai ser mais, vai ser assim, com todo respeito, mas vai ser mais satisfatório. Vai ser mais satisfatório. Porque aí vai ser Furi, irmão. Isso aí, ó. Hashtag Ad. Hashtag Ad. Ô, Acari, tamo junto, viu, meu irmão? Tamo junto, hein? Ô, Acari. Lembra de mim, Acari. Eu sou calango. Eu sou calango.